O primeiro seguido tem a ver com a parceria do Fortnite X Star Wars Ela já chegou no Fortnite, já está na loja de itens Inclusive a Epic Games mandou todos os itens aqui pra mim também Eu recebi todos os 3 itens Luke Skywalker com os seus 3 estilos aí O estilo Luke Skywalker aí do lado negro Cavaleiro Jedi no caso E Doom Manto Também recebi a skin da Leia com os seus estilos E ela tem bastante Também recebi a skin do Han Solo com os seus estilos Também tem bastante estilo E todos os seus glides, picaretas e tudo mais Lembrando que se for comprar qualquer coisa Da parceria do Fortnite X Star Wars Já vim aqui e apoia o Code Ser Leócio Outro segredo interessante que talvez você não tenha percebido É que agora o Fortnite tem o modo tutorial E olha isso que da hora Você vem aqui na aba de seleção de modos Vai estar aqui, tutorial, um amigo Você pode selecionar aqui pra ver melhor Aprenda básico do jogo Então vamos lá, vamos entrar no modo tutorial Que é bem interessante Olha que interessante, use o mouse para olhar Então tá, já olhei Mano, é um mapinha a parte? Como é que funciona isso? Olha, tem uma mini indústria do Pantano Gloop Mano, é um mapa completamente diferente do mapa Pela Royale E isso tá aí, mais um segredo O próximo segredo é que o local da nave do Darth Vader voltou E pode ser em locais aleatórios pelo mapa do Fortnite novamente Quando você start uma partida Você vai ver a nave passando pelo céu E simplesmente vai poder dropar onde o Darth Vader estiver dropando lá Basta prestar atenção na nave O próximo segredo é que o Darth Vader também retornou com esses novos locais dele Essas novas bases dele E ele fica andando aí, fazendo a sua patrulha O próximo segredo é que não tem nenhum Stormtrooper andando junto com o Darth Vader Dessa vez ele tá sozinho Bem, o próximo segredo é que além do Darth Vader ter voltado também Ele trouxe seu sabre de luz de volta para o Fortnite Cadê ele? Tô escutando a respiração Vou ter que deitar ele Vou ter que deitar ele, mas ele é muito forte Ai, ai Pera aí, pera aí Ele tá atrás de mim Eu vou morrer Eu morri Mas vocês viram que o sabre de luz do Darth Vader retornou Segredo interessante que eu acabei de descobrir Tem sim Stormtroopers espalhados pelo mapa Mas eu não sei onde eles estão E pelo que parece você pode conversar com eles e comprar um Z Blaster sim Bem, um detalhe interessante é que se você vier aqui nesses baús do local do Darth Vader Você vai encontrar o seguinte Olha só Vai spawnar aqui dois sabres de luz agora por baú O sabre de luz azul do Luke E o sabre de luz verde do Luke Além disso, o próximo segredo é que também o Z Blaster retornou Então o segredo é que os sabres de luz do Luke chegaram para o Fortnite O azul e o verde O outro segredo é que os Z Blasters também retornaram E além disso, o outro segredo é que temos o retorno da fenda de ferro velho Só que tem um segredo a mais na fenda de ferro velho Que é o seguinte Agora quando você joga ela, ela não cai qualquer lixo aleatório E sim uma nave do Star Wars geralmente Na verdade agora caiu um lixo aleatório Mas pode cair sim uma nave do Star Wars Vamos ver se aparece Não apareceu, mas no trailer aí vai aparecer ele Tá aí no vídeo Outro segredo interessante As galinhas normais retornaram Pim das galinhas zumbi, ok? Bem, mais um segredo interessante É o seguinte Como você sabe, tem dois sabres de luz agora que são diferentes Do Luke e o do Darth Vader No Darth Vader você pode arremessar Pegar ele de volta Usar ele no combo padrão Usar ele no combo aéreo Você pode esquivar, claro Ó, mas você não pode fazer esquiva aérea Já no sabre do Luke Você pode esquivar Bater também no padrão Fazer o combo aéreo também E agora você não pode mais fazer esquiva aérea nele também Antes essa era a diferença dos dois sabres Agora você também não pode fazer esquiva aérea nele mais Bem, outro segredo interessante É que a DJ Laika não tá mais aqui na árvore da realidade E os itens míticos aí do lobo também foram removidos Outro segredo interessante é que se você vier na casa da Willow Vai ver que não tem mais Willow Não spawna mais zumbis aqui Nem Willow Nem nada do tipo Voltamos às normalidades do Fortnite Fica bem aqui se você não sabe Bem, outro segredo interessante é que os desafios da mensageira Foram liberados antes da hora Caso você não saiba Era pra mensageira ser liberada na quinta-feira Mas os desafios da mensageira chegaram junto com essa atualização E já estão disponíveis pra você liberar a mensageira Já não bastasse isso Ela chegou com alguns novos estilos E um desses estilos aí É a mensageira brasa flamejante Onde ela fica com todo esse estilo de fogo De magma e tudo mais Então ficou muito maneiro mesmo E já aproveita pra se inscrever aqui Se você tá curtindo esses segredos E apertando esse like Pra te bater 500 mil inscritos Tamo junto O próximo segredo é bem interessante Tem a ver aí com duas novas skins Que vão chegar no Fortnite futuramente E que já estão meio que vazadas Uma delas se chama Hataki E a outra delas se chama aí Demônio da Velocidade São essas duas skins que você tá vendo aí Foram vazadas graças a dois sprays Que tem o mesmo codinome das skins E alguns arquivos criptografados do jogo Que tem esses codinomes também Então elas vão chegar no Fortnite futuramente E as duas são aí de listas de concepts De skins Bem, o Halloween acabou Mas os desafios de Halloween continuam Não todos Aqueles lá que você tinha que pegar a mochila Glide e tudo mais Você não consegue pegar mais Mas temos alguns novos desafios interessantes Bem, além do desafio da mensageira Que eu já comuniquei com você Você também pode fazer os desafios Do Pickle Rick No modo Ordem Petuosa É a coisa mais aleatória Que eu já vi na minha vida Mas existem missões agora No modo Ordem Petuosa Pra você concluir Quando você concluir Você ganha a mochila do Pickle Rick Do Pepino Rick Ou do Rick Pepino Picles Não sei Como você quiser chamar As missões são as seguintes A Baba Luz na Ordem Petuosa Causa e dano corpo a corpo Em geradores de monstros do cubo O colete multiplicadores de pontuação Consiga acertos na cabeça do monstro do cubo Em uma única partida Fazendo tudo isso Você libera aí A mochila do Pickle Rick Voltando aqui na esquerda Mensageira A gente pode ver uma coisa Aqui na aba da mensageira Que é bem interessante E é o seguinte É esse emote aqui Mestre da realidade E isso também é um segredo Porque vazou Que esse globo Que ela tá segurando E fazendo esse negócio todo aí É um globo Com várias texturas Da ilha do Fortnite Que vai se modificando Durante o uso do emote O que é muito maneiro mesmo Essas texturas aqui Outro segredo interessante Que na aba da mensageira É essa tela de carregamento Onde a gente pode ver Ela no centro de tudo E tudo já se tornou cromo Inclusive a árvore da realidade do fundo Então basicamente Ela vai conseguir Concluir o seu plano É o que tá parecendo Outro segredo interessante É que o aboborado cromado Finalmente chegou Você pode resgatar Essa skin Interamente grátis Basta fazer alguns desafios Bem fáceis Bem fáceis mesmo Ganhe 10 níveis de conta Você ganha aí a mochila dele Ganhe 25 níveis de conta E você ganha Sua tela de carregamento Ganhe 50 níveis de conta E você ganha aí Simplesmente A própria skin Muito fácil mesmo Não tenho o que te dizer É realmente muito fácil E olha Essa skin É realmente bem da hora Outro segredo interessante É que o ônibus de batalha Ainda não modificou Tá padrão A gente perdeu O ônibus de batalha De Halloween Mas em breve Daqui a algumas semanas A gente vai ganhar Um ônibus de batalha Específico da FNCS O que é bem interessante Bem outro segredo Interessante Que talvez você não tenha Percebido É que o cromo Se espalhou mais pela ilha Ele tá se espalhando Mais e mais E agora ele já tá chegando Aqui em torres tortas Os próximos dois locais Que vão ficar com o cromo São torres tortas E bosque gorduroso Olha Já dá pra ver o cromo Daqui de cima Passando ali em volta Do monstro Katos O próximo segredo É que o rifle pulsou Retornou pro Fortnite É esse rifle aqui E olha que interessante Como ele tá funcionando Tiro padrão Você pode aumentar aí A intensidade dos tiros Ou você pode voltar aí Pro modo sem mira Você sabe que com mira Ele é de um jeito E sem mira de outro Olha só Você aumenta a intensidade dele Muito maneiro esse rifle Outro segredo interessante É que as armas Zig Ray Gun E aí a Rail Gun Que são essas duas armas aqui Chegaram no Fortnite Salve o Mundo agora Antes elas eram do Fortnite Battle Royale E agora elas finalmente Chegaram no Fortnite Salve o Mundo Parece que tá bem interessante De jogar com elas Outro segredo interessante É que vazamentos recentes Apontam aí que A mochila jato Do Mandaloriano E que o rifle do Mandaloriano Vão retornar pro Battle Royale Em breve O que pode estar significando Que o próprio Mandaloriano Poderia estar retornando Como NPC Ou chefe mítico Aí no Fortnite novamente O que seria bem da hora Outro detalhe interessante É que agora Vai chegar uma função No Fortnite Onde você pode chamar Um airdrop Com um rádio Transmissor Você pega ele E chama ele numa partida E pode vir um airdrop De suprimentos médicos Ou até mesmo Um airdrop de veículo Que você pode disparar Um veículo exatamente Como esse Mas essa função Ainda não chegou No Battle Royale Outra coisa que foi atualizada No Fortnite recentemente São os efeitos de raio A gente tem aí Os furacões Os ciclones de cromo Pela partida do Fortnite Até pouco tempo atrás A gente tinha furacões normais E até outro tempo atrás Nós tínhamos aí As tempestades de raios Aparentemente Elas vão voltar Pro Fortnite E eu gosto delas Eu quero que elas voltem mesmo Bem Também tem um outro segredo Que é o spray do Midas Só que não é qualquer spray do Midas Nesse spray A gente pode ver A mão do Midas E o nome do spray É tipo Gold and Silver Que é basicamente Prata e ouro Só que a mão dele Tá tudo acromatizada O que significa Que a gente pode receber Uma nova versão do Midas Do Fortnite Que talvez fosse um Midas Cromo Onde tudo que ele toca Vira cromo E seria bem da hora Talvez a volta do Midas Pra história do jogo Ou qualquer coisa do tipo Tô ansioso por isso E eu quero saber O que você acha disso Comenta aqui Os aviões não chegaram Nessa semana Junto com a atualização Mas eles já estão Nos arquivos do jogo O que significa Que os aviões Vão estar retornando Em breve E o que tudo indica É que os aviões Chegam na semana que vem Finalmente no Fortnite Então não se preocupe Então não se preocupe Os aviões estão chegando Outro segredo interessante É que a Star Destroyer Tá no céu do mapa Novamente E ela tá andando Pelo mapa do Fortnite Mais uma vez E isso é bem da hora Outro segredo interessante É que aquela casa de Halloween Aqui que a gente chama De casa do Vecna Basicamente perdeu Toda aquela temática Sombria em volta dela E agora a gente pode Andar nela normalmente E mais um segredo interessante Nessa casa É que agora Quando você cair Aqui em cima De onde ficava o ritual Conseguiram tampar o ritual Pra invocar aí O Tinta Gator Com um monte de pedra Então não dá pra invocar Aquele chefe mítico Mas O segredo mais interessante De todos Tá bem aqui No criativo Agora no criativo Quando você vem aqui Pra criar uma ilha Você pode criar uma ilha Do Battle Royale Ainda tá em versão beta Eu ainda não entendi Muito bem Quais são todas as funções Que a gente pode usar Mas tem algumas coisas Muito interessantes Sobre isso Eu já criei uma aqui Então vamos entrar nela Quando você entra nela Ela é diferente das outras ilhas Entra em uma espécie De matchmaking Bem eu tô aqui E você pode criar Seus próprios modos LTM A minha ilha ainda tá salva aqui Inclusive E isso aqui é o início De muita coisa interessante Que eles vão aplicar Você vai poder mexer nisso aqui Controlar saque Controlar opções de surgimento Tempestade Configurações da ilha Bots alvo Não Não sei Habilitar veículos Habilitar animais Temos aí algumas opções E isso vai ser muito interessante Pro futuro Eu ainda quero testar Isso tudo Pra ver como é que funciona Mas dá pra começar um jogo E olha isso Vai completando de bot Isso é muito absurdo Mas o que você achou Desses segredos do Fortnite Escreve aqui nos comentários E aproveita pra se inscrever Já apertando esse like Code senhorleonço na loja E minhas redes sociais Arrubi senhorleonço Twitter, Instagram e TikTok Até a próxima